Fala galera, aqui é o Abbot do vídeo e hoje eu estou de volta com Soul.io Esse joguinho que vocês gostam demais de bolotas comilonas E seguinte, eu treinei bastante, joguei bastante e já cheguei no level 21 No level 21 a gente consegue liberar algumas skins maneironas Só que eu quero chegar no level 25 Que daí eu vou liberando essas skins aqui mais maneironas ainda Só que quando eu estava jogando eu consegui bastante grana e comprei, deixa eu ver Comprei não né, essa skin aqui precisa assistir vídeos Eu achei ela muito massa e liberei ela, essa skin aqui, do olhinho de apaixonada Então vamos colocar aqui a cor vermelha, selecionou E vamos jogar o novo modo, o modo Battle Royale Então se você gosta dessa série de Soul.io, deixa o like, se inscreva no canal E me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo Bora dar um play e bora jogar! Seguinte, começando uma partida de Battle Royale Que é aquele modo que você precisa crescer rapidão Para as outras bolotas não conseguirem te eliminar Com o tempo o mapa vai diminuindo e você vai velho, vai diminuindo o mapa Vai ficando mais difícil E você precisa estar grande para não ser eliminado pelas bolotinhas E também você precisa de sorte, achando as estrelinhas E com essas estrelinhas que pega E crescendo rapidão E se tornando aí um dos primeiros logo no início da partida Comeu, boa Ó, consegui eliminar um já Esse cara aqui está grande Vai pelo lado assim, ó E vai encurralando ele Ah velho, ele está correndo mais que eu Olha lá, os três Não, o cara ficou maior Ele comeu os... Caraca velho, o cara pegou Calma aí, está ficando disputado Come esse, beleza? Esse eu não consigo comer Nesse daqui Está todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho Comeu, beleza? Vamos seguindo aqui na borda Porque as bolotinhas pequenininhas ficam encurraladas E eu vou devorando todas Vamos ficar vendo Eu vou devorar essa amiguinha aqui Se não chegar ninguém para devorar ela E vou crescer rapidão Vai por aqui E elimina a boa demais Tá, eu acho que eu já estou num tamanhinho bom E eu vou atrás das outras bolotinhas, velho Já peguei outra estrela Qual que eu vou atrás? Vou atrás do raro aqui, ó Ah, vem atrás de mim então, amiguinho Comi, boa Você conseguiu comer esse? Nossa, se eu comer esse daqui Eu vou ficar muito gigantesco E eu estou no lugar perfeito Vai chegar a borda E ele vai se ferrar E eu consegui pegar ele Caraca Nossa Velho, eu devo estar em primeiro lugar Comi outro Meu Deus Um amiguinho meu igualzinho eu Meu irmão gêmeo Mas mesmo sendo irmão gêmeo Eu vou atrás dele Vamos encurralar ele aqui na borda vermelha Então vocês já viram Que o segredo é ficar perto do final do jogo, cara Perto da borda vermelha Porque daí eles ficam encurralados Sempre fique perto das bordas Olha isso, velho Eu acho que eu estou em primeiro lugar Não é possível ter alguém maior que eu Agora eu vou pegar os dois Nossa Comi Mano, eu estou muito gigantão E tem oito players vivos só Olha também isso daqui Ó, esse aí é o meu concorrente, velho Eu tenho que eliminar ele Calma aí que não tem ninguém que consegue me comer Bom demais, amiguinho Pegou aqui Agora vai pra cima desse Vai pra cima dele Ele tá ferrado, velho Eu vou pegar ele Vou pegar ele E vou ficar Gigantesco Mas eu tô muito grande Tô muito grande, velho Muito grande mesmo Tomara que ninguém pegue o fantasminha Pra tirar um pouco da minha massa E eu vou conseguir chegar a dez mil pontos Muito gigantesco Deixa ali Agora eu vou eliminar aqui Pega logo Eliminei Onze mil pontos Tem eu E esse amiguinho aqui E eu vou eliminar ele E vencer A partida boa demais Primeiro lugar Consegui primeiro lugar E passei pro level Vinte e dois Quase vinte e três E bati meu novo record De onze mil pontos Boa demais Eu queria jogar de novo Com essa skin Que ela me deu muita sorte E eu vou com ela Amarelona Beleza? Então bora jogar de novo O modo Battle Royale Só vou mudar aqui A fonte do meu nome Colocar Comprar um nome, cara Comprar o último Que que dá pra comprar E bora jogar Mais uma partida Foi lá mais uma partida De Battle Royale Muito maneirona Então vão correndo Vão tentar achar estrela, cara Geralmente as estrelas Ficam perto da borda, né? Perto da borda aqui Pra ver se acha estrela Vão comer Não adianta pegar Um canão Que eu quero Dovinho dentro de mim Ah, velho Não acredito nisso, mano O cara vai me comer aqui Eu tenho que ficar dando impulso Eu vou perdendo massa Caraca, velho Cadê as estrelas Assim eu não vou conseguir ganhar Achei uma estrela Peguei boa Agora eu vim batendo esses caras Eu chuto barquinhos agora Ah, não Caraca O cara comeu outro Bem na hora Meu Deus, cara Agora eu vou eliminar Esse amiguinho aqui Boa demais Beleza Foi Vou pra cima dele Vai começar a vir a borda vermelha Ele vai se O cara fugiu Que besta O cara foi morrer Mas não deu a massa pra mim Um cara grandão ali Deixa eu pegar ele, velho Será que eu consigo comer ele Ou ele tá muito grande Acho que eu consigo Peguei Caraca, velho Eu tô muito grande Comi um cara grandão E já tô com 2.500 pontos Faltando 14 players vivos Vamos lá, velho Vamos tentando achar Os inimigos Aqui um Pra cima dele Ele vai se encurralar Comi Onde foi isso, grandão? 3.000 pontos Será que eu consigo comer também? Mas ele vai fugir, velho Tem que chegar na borda Vamos ficar perto da borda mesmo Porque esses caras Ficam fugindo E não adianta Vamos pegar aqui A estrelinha Rapidão Beleza Por cima desse primeiro Desce aqui Vai ser o besta Cara, se eu eliminar Esse cara aqui Eu vou ficar muito grande Tomara que não chegue a ninguém Oh, caraca Eu usei isso sem querer Nossa, eu quero gigantesco Ferrou Eu preciso eliminar Esse cara aqui Senão aquele gigantesco Vai me comer Meu Deus Nossa, cara Ó, tem dois caras gigantão E um pequenininho Aqui pra cá Então eu vou tentar pegar Esse pequenininho Ó, tem mais gente viva ainda Vou tentar pegar Esse pequenininho Comer ele Boa demais E, mano Agora lascou 5 players vivos Aqui, vou achar Esse cara aqui Boa Agora eu consegui Se eu comer esse Não, não, não Cuidado Se eu comer esse Ai, consegui Eu vou ficar gigantesco Corra Face De novo A partida Novo recorde Não Não bati um recorde Só que eu cheguei No level 24 1 pro level 25 Cara, eu precisava Chegar no level 25 Vamos mudar a skin E eu vou comprar A última que liberou aqui Que é essa aqui Com cara de cansada E vamos colocar A cor Essa cor azul ficou legal Com cara de cansadona Mas eu vou enganar Todo mundo Porque eu não tô cansadão Bora lá Começar mais uma partida De sou.io Já correndo Em busca da estrelinha Porque, mano Se você não pegar a estrelinha Você não sobrevive, velho Cara, eu preciso achar Muito rápido uma estrelinha Senão eu tô lascado Porque não sei se vocês já perceberam Que os caras nascem maior que eu É uma desvantagem isso, velho Ah, não Mas já vem um cara atrás de mim Meu Deus, cara Será que depois A gente ganhar algumas partidas Fica mais difícil? Porque parece que tá mais difícil Ficou uma estrelinha Quer ver? E vou atrás da amiguinha ali Não, vou descer pra cá Porque eu preciso Encurralar meus inimigos Na borda do mapa Outra estrelinha A ver tudo dando sorte Já tem uma grande chance De vencer essa partida Só que agora Eu preciso me despertar E comer as outras bolotinhas Senão eu tô ferrado Eu com a minha bolota Com cara de cansada Ai, caraca Vamos comer esse amiguinha aqui Mano, ele vai ser encurralado E esse cara com a skin rara Vamos atrás do cara Com a skin rara Comi muito demais Velho, 31 players vivos E eu já tô gigantesco Vamos indo atrás das bolotinhas Então se você tá gostando Dessa série de Soul.io Deixa o like E se inscreva no canal Comi migalinha Não, vou pegar esse cara aqui 3 mil pontos E 27 players vivos Velho Mano, eu vou ganhar E eu vou ganhar essa partida Cara, eu tô sentindo isso Tá diminuindo o mapa Caraca, eu preciso correr Come Agora vou atrás desse cara aqui Cara, mas não adianta Perseguir outro player Não dá certo Não dá É muito difícil O menor sempre corre mais Do que o maior Então não adianta Ficar perseguindo No meio do mapa Não adianta Cara Ah, ah Vai jogar outro Nossa, lascou Sorte que ele não percebeu Que eu joguei o meu Se ele viesse atrás de mim Eu acho que ele ia conseguir Me eliminar Vamos lá Comi outro Deve ter alguém gigante Nesse jogo, velho Sempre tem um gigantão perdido Vamos maiorzinho aqui Vamos atrás dele Sai daí, cara Vai morrer Será que eu sou o maior? Mano, tô muito gigantão Seis mil Olha, um cara grandão ali Vou atrás dele Ele tá melhor que eu Mas ele tá gigantesco Se eu comer ele Eu vou ficar muito grande Invencível, velho Ninguém vai conseguir me eliminar Vou atrás dele Vou morrer 8 mil pontos E o mapa tá diminuindo Cada vez mais Os cara Tão perdido Cadê o segundo maior? Será que esse daqui Tá todo mundo pequenininho E eu gigantão Na partida Só tenho que torcer Pra eles não pegarem Fantasminha Senão eu tô lascada Vou acurralar os caras aqui Ai, come um Come Obliminando todo mundo Vou vencer a partida Quem venceu Eu venci novamente A partida, velho Boa demais Eu cheguei no level 25 E O que eu fiz no level 25? Vou Liberar Cadê? As skins de movimento, velho Boa demais Só que eu vou deixar isso Pro próximo vídeo Daí eu vou liberar Todas essas skins maneironas E comprar também Essas skins VIPs aqui Que eu tô quase conseguindo O valor, velho Porque é meio caro Comprar essas skins Então se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau